Brasil e Argentina é um clássico em qualquer modalidade esportiva, por isso uma partida de vôlei entre essas duas seleções é garantia de um bom espetáculo. O público foi chegando aos poucos no ginásio do Colégio Pelicano, todos queriam ver um bom vôleibol em quadra. Aqui é uma rivalidade, a gente fala Brasil e Argentina, em tudo que a gente tiver de esporte tem rivalidade. Qualquer idade que for, a gente vai ver que ali dentro vai ter rivalidade. Muito legal, porque eu pratico vôlei e nunca vi uma seleção de perto. Bastante feliz e a gente tem sempre que prestigiar o esporte brasileiro. Do lado do Brasil, a expectativa era de um bom nível de jogo e, se possível, com vitória. Com os dois times em quadra, era nítida a diferença na média de altura entre as duas seleções. Os jogadores do Brasil estavam confiantes. Com certeza, a gente ainda tem um mês e meio de preparação na Europa. Eu acho que a gente já cresceu bastante, mas com certeza temos muito mais a crescer. É um jogo duro, o jogo contra a Argentina é sempre o jogo mais pegado. A expectativa é que a gente possa executar aquilo que a gente treinou, colocar em prática, que é importante e a consequência vai ser a vitória. Se a gente conseguir executar tudo o que foi treinado, consequentemente a gente vai sair com a vitória. A tradição do Brasil no vôlei é um destaque e o técnico sabe disso. Mas para ele, o mais importante é que este jogo, na verdade, é um preparatório para a Copa do Mundo, que vai ser na própria Argentina. E nada melhor do que jogar com um país que vai ser anfitrião do campeonato e que tem um bom vôleibol. Então, na verdade, nós vamos comparar as forças e ver como é que a nossa equipe se comporta. Pelo lado da Argentina, além de enfrentar uma seleção com tradição no vôlei, a equipe também está visando o Mundial, já que existe uma certa pressão sobre os argentinos por ser o país sede da competição que começa em agosto. O objetivo para o qual se treina é estar entre os melhores do mundo, mas é um objetivo difícil, mas nada impossível. Estamos treinando em vista a isso e, bueno, esperemos estar a ponto para o campeonato mundial.